Música Vamos continuar aqui no programa Bom Dia com mais imagens do Festival de Folclore que teve lugar nos Açores, na Ilha Terceira este ano, porque houve muitos grupos, não sei se eram 12 ou 13 grupos de folclore internacionais que participaram. Ficam aqui com mais imagens e o Mátio Correia. Música A cidade de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, voltou a receber centenas de participantes de 15 grupos folclóricos de diferentes países, para o tradicional folk azores. Música 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 O Foco Azores faz parte do Conselho Internacional de São Paulo, de festivais folclóricos e artes tradicionais. Música 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 Durante o dia, os elementos visitavam a Ilha Terceira em excursão e à noite, e à noite, e à noite, trejavam-se a rigor, para atuarem no pavilhão desportivo de Angra. Música 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 A representar Portugal, nesta edição do Folcasores, esteve o grupo folclórico da Punta do Sol, da região autónoma da Madeira. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foucazores 2022, foi um prazer participar neste evento e ver estes grupos folclóricos de diversas partes do mundo, aqui em Angra do Heroísmo, que desfilaram, cantaram e dançaram muito bem a representar os seus países. Para quem me conhece sabe que isto realmente é a minha praia, o folclore. Eu adoro o folclore, já há 20 anos que estou envolvido e coque nas minhas veias e ver a alegria enquanto estão em palco, foi fantástico. Muito bonito de ver, parabéns à organização da Cofit e do Focasores, e para o ano, se Deus quiser, voltarei a Angra do Heroísmo para participar neste evento. Para a semana vou-vos apresentar mais algumas imagens do Focasores e conversas que eu tive com alguns dos elementos dos diversos ranchos. Continuando de férias, é o que eu estou a fazer, a gozar do verão, espero que também você esteja a gozar do verão deste lado, porque o verão está quase a acabar, quase, quase, mas as minhas férias vão continuar por mais algum tempo, então trabalho a trazer-vos mais algumas reportagens aqui por Portugal, agora na Prainha de Angra do Heroísmo, é onde estou, para a semana, não sei, porque é assim, eu vou aqui, vou ali e vou marcar encontro consigo no próximo sábado, aqui em Gento da Nossa. Passo a missão para a Nelly, para a semana estaremos juntos novamente. Até lá. Obrigada, Matthew, por a tua colaboração aqui com o programa Bom Dia, hoje, dia 10 de setembro. Matthew, continua ainda nos Açores, vai para o continente em breve também e depois vai para Dubai. Eu não sei para onde é que ele vai mais, mas ele vai a mais sítios antes do ano terminar, a certeza absoluta. Agora, mais bons conselhos e a parte final do programa Bom Dia, logo a seguir. Gente da Nossa celebra 35 anos de programa de televisão com o Almoço Espetáculo com Zé Amaro vindo de Portugal para celebrar o melhor e maior programa de televisão da comunidade. domingo 16 de outubro, venha celebrar o nosso aniversário com o serviço de almoço e espetáculo de Zé Amaro e a sua banda e ainda Henrique Cipriano e Mesh Mesh no Portuguese Cultural Center de Mississauga. Bilhete à Venda, contato Gente da Nossa. Da Roca e Venda, contato Gente da Nossa. Contato Gente da Nossa. Vem um beijo nas canetas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos a terminar a programação de Gente da Nossa que iniciou às 8 horas da manhã com o programa Gente da Nossa e agora temos a terminar com o programa Bom Dia. Só que a nossa programação em realidade começou há 35 anos e é isso que estamos a celebrar no dia 16 de outubro no Portuguese Cultural Center de Mississauga com o almoço e espetáculo que tem a participação do conjunto Mesh Mesh e o Henrique Cipriano que vão abrir para a banda do Zé Amaro. Vai ser uma tarde divertida, não é uma gala mas é um divertimento em celebração do aniversário de Gente da Nossa. Contamos com a sua companhia, venha não só ver aquele grande artista que vem para atuar nesta festa de aniversário mas também para estar connosco o seu programa de sábado de manhã há 35 anos. Obrigada a todos pela sua companhia, um beijinho, bye bye, até para a semana com mais gente a nossa e bom dia. Tchau, 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 tchau.